Olá pessoas, vocês são fodas, sabiam? Depois do primeiro site que eu lancei, pedindo a opinião de vocês sobre eu mudar a identidade do canal, passaram a fazer outras coisas, as respostas que vocês deram foram simplesmente incríveis, tipo de verdade. Antes de eu entrar sobre o que eu vou falar nesse vídeo, é uma pequena recomendação pra vocês. Se vocês curtem cinema, vão visitar o canal do Câmera 7 do Johnny Gomes, que ele também fala sobre cinema, fala um pouco sobre séries também, sobre desenhos animados, mas sobretudo sobre cinema. Então se vocês querem ver alguma coisinha a mais, vão lá que eu vou deixar o link no cardzinho, que eu sempre erro o canto, eu não lembro se é aqui ou se é aqui, porque eu vejo invertido aqui na câmera, então eu não sei. Mas eu vou deixar aqui, então entrem lá e confiram e dêem uma força pro canal lá. O que vocês todos esperavam, o primeiro lugar da nossa lista, que é o hino dos nerds desse mundão de meu Deus. Vai, 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 solta, solta, solta. Mas voltando, como nos vídeos das críticas normalmente não tem tantos comentários, quando eu vi vocês respondendo lá naquele videozinho do Sai, me alegrou de verdade, porque deu pra ver que tem uma galera que acompanha o canal, que não necessariamente está comentando nas críticas, já que eu acho que provavelmente eles nem assistem, nem tem tanto o que falar, mas belezinha. Mas quando eu vi que a galera realmente curte o conteúdo que eu faço, fala que é um dos canais favoritos e tal, isso me deu um ânimo, me deu uma força pra continuar fazendo, não que eu fosse parar, mas como vocês viram, eu acho que nessa última semana, eu já dei uma puxada de freio, eu não vou lançar vídeos pra caramba, eu vou lançar pequenos vídeos pontuais. E ver que vocês, tipo, abraçaram isso, deram sugestões que eu já anotei, que eu vou pensar mais pra frente em trazer, me alegrou muito, porque é legal ver que tem uma galera que curte o que eu faço, que vem assistir os vídeos, que acompanha um ou outro, e isso me deixou muito feliz, como eu já disse. E não é nem tanto uma questão de massagem de ego isso, porque eu faço pra me divertir em primeiro lugar, e ver que tem uma galera que acompanha, que curte e fala que, tipo, mano, vai fundo que a gente tá junto com você, isso é muito foda, porque, caso vocês não saibam, eu tinha um canal anteriormente, que era o Tardes, aí passou a ser depósito do Tardes, aí virou o bilheterama, só que deu algum bug tão bizarro naquele canal, que chegou um ponto que os vídeos simplesmente não davam mais views, os inscritos não subiam de jeito nenhum, e se eu procurasse no YouTube ou no Google o vídeo em si, ele praticamente não aparecia também se eu não fosse extremamente específico no que eu tava procurando. E aí, aquilo me deu uma desanimada inacreditável, porque eu já vinha falando sobre cinema na internet há sete, seis anos, se for contando no passado, há seis anos, agora fez sete anos, e o canal no YouTube já tinha, acho que uns três, e foram 240 vídeos que, tipo, simplesmente eu tive que deixar pra trás, pra começar um canal novo do zero. E agora, um ano depois, o canal fez um ano, yes, 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 agora no último dia 9 de março, e já fazem sete anos, como eu disse, que eu tô falando sobre cinema, sobre cultura pop em geral aqui na internet. E depois de um ano, coincidi exatamente com esse site que eu lancei, e a galera, da opinião dela, mostrar que curte esse conteúdo, tipo, foi a junção dos astros, mostrando que vai fundo, que isso é maneiro, que você deve continuar fazendo isso. Então, muito obrigado, porque em um ano, eu consegui bater praticamente todas as métricas do canal antigo. A gente triplicou o número de inscritos, o número de views tá quase batendo, e eu já fiz mais vídeos pra esse canal agora, pro bilheterama, do que eu fiz pro antigo ao longo de três anos. Pra vocês verem como o fluxo de coisa foi muito constante, e deu resultado no final das contas. Então, muito obrigado pra todo mundo que comentou, que continua comentando, que vai comentar, que compartilha. Aqueles, esses comentários que tiveram no último site, eu não consigo, tipo, descrever como isso foi importante e legal pra mim, ver isso de fato acontecendo, sabe? Esse segundo site também não vai ter as perguntas de vocês. O terceiro, sem sombra de dúvidas, vai ser isso. Então, deixe aqui embaixo nos comentários alguma pergunta que você queira fazer, não necessariamente sobre cinema. Pode ser sobre cinema? Pode, mas pode ser também sobre o universo e tudo mais, a vida, o universo e tudo mais. O que vocês quiserem, deixe aqui com a hashtagzinha sai, que eu vou responder, eu vou pegar dos antigos, que já tiveram algumas bem bacaninhas, que eu já vou responder, e caso surja alguma maneira nessa também, eu já respondo no próximo. Belezinha? Valeu, falou e até mais, galera. Tchau!